Um, dois, três... Luz, câmera, ação! Olá, internet! Está começando o meu Zoom GXP. Eu fui para Cataguases, no mini-fórum do Igor Amorim. Aproveitando que fui de carro, eu filmei um pouco. Estou meio muito tremido, porque ainda não estava conosco. Foi tudo na mão, sem tripé. Então, até a palestra foi na mão. Música Espero que não isso incomode em mim, eu ficar narrando. Eu adoro essa árvore. Essa. Olá, internet! Chegamos aqui em Cataguases, e na exposição do mini-fórum do que queremos para o mundo, do Igor Amin. Eu vou tentar entrevistar ele daqui a pouco, depois do mini-fórum que vai acontecer aqui. Vou gravar um pouco também para vocês como é que vai ser lá, como é que é toda essa instalação que ele fez. A instalação fez um filme, fez um aplicativo, fez tudo. É o que nós vamos ouvir. É o que nós vamos ouvir. Seria pipoca de graça. Os meninos ajudaram o cara a trazer a calcinha de pipoca. das novas, do dois, ao menos o menos o menos o mais do menos a instalação da África da Vila Amin, do dois, ao menos o menos o menos a abertura. Essas são os professores que participaram também no mini fórum. Para quem conhece Rio e Rio de Janeiro, já sabem que estamos querendo trabalhar com crianças. Então estão indo nesses lugares que ensinam a trabalhar com criança, né? Espero que vocês gostem um pouco da palestra. Foi muito legal, aproveitem. Não vou colocar tudo. Espero que vocês gostem mesmo assim até o final do vídeo. Um, dois, três... Luz, câmera, ação! Viu? Já virou? Agora é o final. Está todo mundo já pronto para o nosso encontro. Eu estou extremamente feliz, estou radicalmente feliz. Eu estou emocionado de poder estar com vocês aqui compartilhando o que a gente quer por mim. Para quem já sabe o que é o projeto, eu vou contar de novo. Para quem não sabe, porque você tem, né? A gente não tem ideia do que é, mas eu vou resolver o nosso dia de hoje. Esse é o estúdio Casa da África. É um cenário de um filme que a gente fez chamado O Que Queremos Para o Mundo, que é de 70 minutos, que conta a história de uma menina chamada Lucia. Ela é menos utica da escola, mas dentro dela, ela tem uma imaginação muito diferente. E ela, ao longo do filme, ela tem um desafio, um trabalho de escola sobre o que ela quer por mundo. Então, sem saber o que fazer com outras três colegas, elas resolvem construir um estúdio, Casa da Árvore, para fazerem uma música sobre o que elas querem por mim. E aí é o desafio dessa menina de conseguir se expressar, né? Conseguir se conectar com as outras colegas. E elas constroem esse estúdio. E, a partir desse filme, a gente trouxe uma experiência educativa para cá. A convite do Paulo Isola do Aliamar, com o patrocínio do Governo Federal e da Inetisa. Trouxe para cá, em fazer um estúdio, com a Fundação Público Cultural Neu Junqueira Botelho. A gente foi convidado para realizar essa experiência aqui, ao mês de novembro e dezembro, com as crianças da Cagalha. Para a gente experimentar um pouco esse primeiro contato com o CIMEM. Na verdade, a gente quer, não só trazer as escolas aqui, mas ir até com essa galera maravilhosa que está aqui, que é a nossa equipe de mediadores dessa exposição audiovisual. A gente vai compartilhar a nossa experiência e, das diversas temáticas que a gente pesquisou para desenvolver a edição do projeto dele nesse ano, a gente vai falar sobre a importância da neuroeducação e a relação com a tecnologia. Luz, câmera e moça! Luz, câmera e moça! E eu deveria agradecer! Luz, câmera e moça! Gratado 1860, curtida! EmPI Hillol. A CIMEM . Um drago. Pattyécole, Job. Cotou,ствуja! É, tô quebrando o protocolo, a gente vai passar no final, mas ela tem um compromisso, ela vai buscar a irmã na escola, que tá bem assimilado, vai ter que sair agora às 11 horas, então, tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade ao povo, e quando eu fui pra lá, eu pensei mais nas pessoas, né, porque hoje em dia não tem muita criança que se escondou, porque a mãe tá diferente, mas graças a Deus vai me dar, porque hoje o povo vai mudar, e isso vai trazer, porque bem que vão cuidar dela, agora eu quero agradecer a toda a minha coração, agradeço a todo mundo que veio, a presença, o povo, quem falou, todo mundo que agradeço, até me lembravam, foi uma oportunidade na nossa, eu tenho que saber que vai ter que continuar, que eu agradeço a Filipe, Eu sou o Filipe, desde que trabalha, Eu quero agradecer a toda a todos, eu quero agradecer a todo dois professores, eu quero agradecer a todo mundo que mostre muito depois da noite, já que ser certeza se tem um do BRITORismo. Aplausos Eu acho que hoje muito orgulhosa foi porque eu trabalhei no passado na sala da Maria Andressa Que viu o quanto essa menina cresceu o quanto ela desenvolveu Porque no passado Os professores entendem essa linguagem E hoje eu vejo realmente que ela é uma bênção Pegar essa menina que no ano passado era uma menina que fazia, se colocava com uma coisa agitada e ver que hoje ela pode ser utilizada dessa energia toda para uma coisa positiva, eu fiquei muito feliz de ver ela falando aí na frente com o povo que ela não conhece, falando direitinho, né? Então, assim, fiquei muito feliz com criar uma educação, assim, mais significativa para o aluno de hoje, ficar muito ligado a isso, e principalmente para o jovem que não vê a riqueza que é a cidade que ele mora, porque os jovens, assim, que tem o conversem que eu lido, tudo quer sair da crítica da base. O que o professor, que está mais acostumado com as metodologias tradicionais, pode fazer para motivar esse aluno, para aprender com esse aluno? É isso que eu gostaria. É, o que eu tenho que poder ir compartilhar, nas nossas experiências de professor, por exemplo, nós temos uma formação muito especial em Piavá, em Campo Grande, para a média de total de 50 educadores, e lá a gente ouviu muito ele, que são professores de diversas áreas, desde as áreas mais analíticas, mais lógicas, até as áreas mais humanas. E o que eles compartilhavam com a gente, um ponto muito interessante, é que eles não sabiam como utilizar. Era assim, o medo vem muito de uma resistência nossa também de mudar, né? A gente tem uma resistência nossa de querer mudar algo porque vou mexer no time que está ganhando, sabe? A escola tem muita essa resistência, a gente já faz isso a ano, ela nos dá certo, assim, dá certo mais ou menos. Porque hoje a gente está vivendo essa crise, eu gosto do Pedro Carvalho, que é tratado também de uma revolução, porque a gente precisa passar na educação, e é verdade, é uma revolução. Trazer informações como essa que eu trouxe, às vezes, superficial, eu também estou num processo de aprendizagem desse conhecimento, estou tentando compartilhar esse conhecimento com você. Então é importante que a gente possa ter acesso ao conhecimento dessas coisas. Então, por que que a mídia, isso que eu tentei trazer esse bem rápido, por que que eles gostam? Não é, não é ficar, por isso, a gente tem que saber por quê, né? Então, buscar essa consciência do por que as tecnologias, elas são importantes, porque é um caminho sem volta. Não tem como isso. Terminando o videozinho, muito obrigado por terem assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado da palestra. E a palestra foi como misturar o audiovisual com a educação infantil, então foi muito, muito legal. Estamos aprendendo a dessa. Muito obrigado, Ligamorim, muito obrigado, todo mundo de Cataguases. Beijo nos seis, até mais. Beijão. Beijo nos seis, até mais.